Olá amigos, cabeças de gasolina, sejam muito bem-vindos, esse é o Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo em limão. Meu nome é Sérgio Cigeli e hoje nós vamos conversar com o Guilherme Pereira, que estreou cobrindo a Fórmula 1 nesse ano de 2017, o ano que passou na verdade em 2017. Se você está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal, é só apertar o botão vermelho que tem aqui embaixo e não esquece que tem um sininho, aperta esse sininho para você receber todas as notificações do Boteco F1. Guilherme Pereira, tudo bem com você, querido? Fala, Sérgio Alquim, e aí, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, um abraço para todo mundo, hein? Guilherme, vamos começar falando sobre a sua carreira. Antes de mais nada, eu sou um jornalista dentro do meu coração, não sou formado, mas no coração eu sou, então quero saber como que foi essa fusão do amor pelo jornalismo e do amor pelo esporte. No começo, qual é a primeira lembrança que você tem? Nossa, Sérgio, eu tentei ser jogador de futebol a minha juventude inteira, então fui até os 18 anos, até o momento em que eu precisava entrar na faculdade, eu tentei ser jogador, joguei no São Paulo, joguei no Ituano, enfim, aí quando eu percebi que o meu futebol, assim, não era dos melhores para um nível profissional, aí eu decenti, então, fazer jornalismo e letras. Na verdade, eu já tinha decidido, eu resolvi, então, colocar o plano em prática, e aí fui para o jornalismo desde sempre com a ideia de trabalhar com esporte. No meu primeiro ano de faculdade, eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo, de manhã eu fazia letras na USP, e à tarde eu fazia jornalismo na Casper Líbero, aqui em São Paulo. Aí, eu tinha um combinado com o meu pai, que era um apaixonado por Fórmula 1, maluco, eu já perdi meu pai, mas ele era maluco, foi a pessoa que me ensinou a amar a Fórmula 1. Então, eu tinha um combinado com ele, pelo tempo em que eu joguei futebol e a grana que a gente acabou juntando, que o primeiro ano de faculdade, ele iria pagar o primeiro ano de faculdade na Casper para mim, que é uma faculdade paga, e eu ia fazer a USP de manhã, que é uma faculdade pública. Quando eu terminasse o primeiro ano, aonde eu arrumasse emprego primeiro, eu ia ficar. Então, se eu arrumasse emprego no jornalismo, eu ia fazer jornalismo, terminar a faculdade de jornalismo, não se eu arrumasse emprego em alguma área de letras, eu ia ficar na USP, porque aí eu não ia ter dinheiro para pagar a faculdade de jornalismo. E aí, pô, eu consegui emprego na área de letras na quarta, na quinta eu consegui emprego na Gazeta, na TV Gazeta. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Aí, como a Casper era paga, aí eu decidi, então, encaminhar o jornalismo, que sempre foi o meu sonho, e a Letras acabou virando um suporte para o jornalismo. E aí, esse estágio que eu consegui na Gazeta já foi um estágio no esporte, na TV Gazeta, para trabalhar no Gazeta Esportiva, no Mesa Redonda. E aí, enfim, eu comecei a me desenvolver dentro da área sempre com televisão. Nunca trabalhei com jornalismo esportivo que não fosse em televisão. E aí, as coisas começaram, né? Foi uma fusão de amor pelo esporte e por jornalismo, por contar história, né? Eu acho que o jornalismo é isso, é uma arte de você contar história, contar boas histórias e de forma fiel, né? Fiel com quem está te lendo, com quem está te assistindo, com quem está te escutando. E aí, as coisas começaram a dar certo na minha carreira. Aí, no meu quarto ano de faculdade, eu consegui o estágio na Globo. E aí, entrei na Globo como estagiário na Globo em 2009. Inclusive, hoje, deixa eu ver aqui, hoje é dia 11 de janeiro. Amanhã, eu completo nove anos de Globo. Você vê como coisa do destino também, né? Se o emprego que vier, eu vou para ali e acabou decidindo pelo jornalismo. Você contou aí da questão do seu pai, que seu pai meio que te ensinou a curtir Fórmula 1. Como foi esse primeiro contato com o automobilismo? E o que você lembra? Qual foi a primeira temporada que você acompanhou? Qual foi o primeiro piloto que você curtiu, corrida? Como é que foi? Ó, Sérgio, a minha história, eu acho que é uma história, assim, muito... Eu fico até arrepiado de falar, porque fico emocionado de sentir saudade do meu pai, porque... Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vê se dá para ver. Olha o meu pai aqui, ó. Ah, que bonitinho. Seu pai, com certeza, é o que está embaixo, né? Só para deixar claro. Aqui eu já assisti a Fórmula 1, hein? Desse tamanhico. Mas não lembro. Mas a minha história, eu acho que é muito parecida com a história de muita gente, pelo menos de uma galera que tem a minha idade, assim, né? 30, 31 anos e tal. Porque é aquela coisa do domingo de manhã, no colo do meu pai, assistindo cena, assim. Ontem eu estava até pesquisando uns vídeos do Boteco e encontrei o Correge falando do Piquet, do quanto ele era fã do Piquet. Eu, por exemplo, eu não tenho na minha memória o Piquet, assistindo a corridas do Piquet. Eu nasci em 86, então, assim, a minha primeira memória mesmo é no colo do meu pai, numa chácara que ele tinha, domingo de manhã, assistindo cena. Mas o mais marcante, assim, pra mim, em relação à Fórmula 1, a memória mais consolidada que eu tenho é da morte do Senna. Eu lembro onde eu estava, o que eu estava fazendo, eu lembro de absolutamente tudo. Eu lembro do meu pai me pegar pra acompanhar a chegada do corpo dele no aeroporto. Isso eu tenho, e eu tinha 94, eu tinha 8 anos. Isso é a lembrança, assim, consolidada que eu tenho na minha cabeça, que foi a da morte do Senna. E eu lembro muito bem que até um debate que, meio até superficial, né, que rola hoje em dia, que era o meu pai falando pra mim, olha, não é porque o cara morreu que a gente vai parar de ver Fórmula 1, a gente vai parar de assistir, né. Tem aquela coisa, ah, depois que o Senna morreu, a Fórmula 1 nunca mais foi a mesma. Mas mentira, né, talvez nunca mais tenha sido a mesma pra gente, porque a gente nunca mais foi campeão, né, nunca teve um piloto brasileiro campeão outra vez. Mas a Fórmula 1 continua boa, já teve temporadas melhores, piores, continua um esporte que pra mim é de primeira classe. Como qualquer esporte, né, tem campeonato brasileiro que é melhor do que outro, tem campeonato espanhol que é melhor do que outro. Engraçado, você falou da morte do Senna, foi meio 11 de setembro, né. Você que é mais jovem, que não acompanhou nenhum dos dois eventos históricos, a gente sabe onde a gente tava, quem que deu a notícia pra primeira vez, foi bem marcante mesmo. E aí, Guilherme, tu vai pra Globo, como que foi esses passos pra você subir na Fórmula 1, você começar a cobrir na Fórmula 1, ou você já chegou na Globo, já meio que encaminhado para a Fórmula 1? Não, não, não. Eu comecei como produtor, como estagiário, né, depois eu virei produtor. Mas desde o meu primeiro ano de estágio, que foi em 2009, eu já deixei claro pra eles que eu gostava muito de Fórmula 1, assim. Eu nem pensava, quer dizer, dentro de mim eu pensava em ser repórter, mas eu nem comentava dentro da Globo que eu queria ser repórter. Mas eu deixei claro que eu gostava de Fórmula 1. E aí, no meu primeiro ano, eu fui credenciado pra Interlagos, pra corrida, com uma credencial que você não tem acesso ao paddock e nem à pista. É uma credencial que você só tem acesso ao TV Compound, que é onde as TVs... É meio que o lugar onde ficam as redações de televisões do mundo inteiro. E que é de autódromo pra autódromo, né. O TV Compound, em alguns lugares em Austin, por exemplo, nos Estados Unidos, fica na boca do paddock. Aqui no Brasil, não. Fica lá embaixo, lá perto do lago, é bem longe do paddock. Você tem que subir, Interlagos inteiro e tal. E aí foi a minha primeira experiência como jornalista em Interlagos. Aí, 2010, a partir de 2010, eu fui credenciado com o credencial de paddock. Também pra trabalhar como produtor. Então eu fiz 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 como produtor, depois como repórter. E aí, na corrida de 2016, na prova de 2016, eles me contaram que o Correge ia ser correspondente na Rússia e que eu iria substituí-lo. Foi a notícia mais legal que eu recebi, assim, em toda a minha carreira, porque eu sempre deixei claro pra eles que eu gostava muito de Fórmula 1. Eu trabalhei em todos esses GPs que eu contei pra vocês. Trabalhei com aquele tesão. Trabalhei querendo fazer matéria. Ou produzindo, querendo me envolver, conhecer o ambiente. Mas eu nunca cheguei e falei, olha, quero cobrir a Fórmula 1. Até porque eu sou muito apegado ao Correge, eu jamais falaria isso com o Correge trabalhando. E pouca gente sabia que ele ia ser correspondente na Rússia. Então, e aí quando eu fiquei sabendo, nossa, foi uma alegria, assim, cara, imensa. Porque, como eu disse pra vocês, assim, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o meu pai, assim, que se meu pai tivesse vivo, eu acho que ele ia fazer um churrasco, ia comprar 70 engradados de cerveja, ia chamar todos os meus amigos só pra comemorar que eu ia cobrir a Fórmula 1. E com certeza, eu até comento com a galera lá, que agora eu conheço todo mundo, né, na Fórmula 1, os outros jornalistas. Eu comento, falo, nossa, se meu pai tivesse vivo, ele ia escolher umas duas corridas por ano. Ele ia vir aqui, encher o saco, ia ter que arrumar credencial pra ele, ele ia querer ver o carro, ia conversar com o Hamilton, falar que o Hamilton é isso, aquilo. E curioso, né, como que foi, já agora entrando na Fórmula 1, esse primeiro momento que você saiu de casa sabendo que você seria um correspondente, que você viajou, que você chegou no paddock, que você viu os pilotos de perto. Qual foi esse sentimento da criança, Guilherme mesmo, do cabeça de gasolina, vendo aquele mundo que às vezes parece tão de mentirinha, né, tão perto, né? É, eu acho que foi essa a sensação, assim, Sérgio, de um cabeça de gasolina que entra num mundo que eu nunca imaginei que eu ia entrar. Eu acho que a Fórmula 1, pra quem gosta de Fórmula 1, bom, Sérgio, você vai saber dizer isso melhor do que eu. Quem é fã de Fórmula 1 é um fã muito fiel, né, é um fã que acompanha muito, que não é um fã que assiste a corrida, é isso que eu falei, ah, o Sérgio morreu, então a gente não assiste mais corrida. Não é, isso não é o cara que gosta de Fórmula 1, né? O cara que gosta de Fórmula 1, e assim, eu trabalho com vários esportes, né, não trabalho só com Fórmula 1, eu percebo essa diferença. Claro que o futebol, ele tem uma paixão, assim, meio irracional, né, se você gosta de um time, você gosta de futebol, tem futebol no mundo inteiro e tal, mas a Fórmula 1, eu não sei porquê, o fã de Fórmula 1, ele se sente parte do paddock, das decisões das equipes, da qualidade de um piloto. Eu não sei se eu tô conseguindo me explicar bem, mas assim, eu acho que é isso, eu acho que um fã de Fórmula 1, ele conhece muito o que é a Fórmula 1 e todos os detalhes que ficam em volta da corrida. A gente sabe que a corrida é um detalhe, o detalhe mais importante, claro, de muita coisa que cerca a Fórmula 1. E aí quando você é fã e, por causa do jornalismo, começa a viver dentro desse mundo, é conhecer uma realidade que pra você só era imaginada antes, entendeu? Então assim, conhecer um paddock que não fosse o de Interlagos, eu nunca, assim, isso era um sonho pra mim, sabe? Conhecer, por exemplo, os paddocks dos circuitos europeus, que são os paddocks mais tradicionais, as pistas mais tradicionais, onde ficam os motorhomes que vão de um lado pro outro na Europa e tal, aquilo ali, quando eu cheguei ali, eu não acreditei, assim, sabe? Eu falei, nossa, é isso que eu sempre imaginei, é isso que eu sempre sonhei, ah, que legal, assim, abriu uma nova realidade na minha cabeça. Ao mesmo tempo em que, claro, o encantamento em algum momento precisa ficar de lado, porque é preciso trabalhar, é preciso fazer reportagem como se eu estivesse em Interlagos, como se eu estivesse cobrindo um jogo de futebol aqui em São Paulo, mas eu sempre tento até contar pra vocês que é legal, assim, sempre que eu tenho um tempinho, a nossa vida durante as corridas não é, durante o final de semana de uma corrida não é fácil. A gente chega no autódromo nove da manhã e sai nove da noite. Almoça, toma café, almoça e praticamente janta no autódromo, você não sai de lá, não dá tempo de conhecer a cidade, fazer outras coisas, sabe? Então, mas eu sempre tento, quando dá uma acalmada, assim, depois do almoço, aquela uma horinha antes de um treino livre, eu tento dar uma volta pela pista, vou até um lugar mais alto pra bater uma foto, refletir bastante, lembrar do meu pai, mandar um beijo pra ele, pra ter essa sensação de que é um fã que tá ali dentro, entendeu? Então, claro, na hora que eu tô correndo ali, fazendo um monte de coisa, não dá pra pensar nisso, né? Só dá pra pensar em matéria, em reportagem. Mas aí, quando dá aquela acalmada, eu olho e falo, pô, eu sempre quis trabalhar com isso, que legal que eu tô aqui, olha, essa pista é assim, olha aquela curva, cara, aquela curva é assim, o paddock é assado, putz, aquele piloto que tá aqui do meu lado, é, aí eu deixo, me deixo ser, assim, um fã com uma credencial vermelha que tem acesso a tudo dentro da Fórmula 1, sabe? Tá curtindo, amigo Cabeça de Gasolina? Então, se você tá no futuro, espera os créditos finais que vai ter a segunda parte dessa entrevista. Se você tá vendo esse vídeo na data de lançamento, espera que ainda essa semana ou na próxima, a segunda parte está no ar. Tchau, tchau.